Pessoal, que lugar inusitado, né? Chamar vocês pra conversarem aqui no meu quarto, na minha cama, ó! Mas é que tá difícil o negócio, né? Tá desafiador essa coisa aqui em casa, de vazamento de água, de luta aqui. Ui, tá bem bravo. Então a gente tá... Foi um dia corrido demais pra eu poder gravar um vídeo com calma, do jeito que eu gosto, do jeito que eu costumo fazer pra vocês. Então foi um vídeo atropelado, pra que a gente não deixe sem o vídeo. Eu vou deixar aqui o vídeo dos tapetes, né? Foi um pedido. Me perdoa não lembrar do seu nome, mas fala aí nos comentários quem é você, pra eu poder lembrar de você, por favor. Quem me pediu, mostra seus panos. Na realidade, ela queria que eu mostrasse os tapetes. Bom, gente, eu tenho uma certa mania de tapete, né? Mas eu vou falar um pouco sobre essa mania. Já, já, pra vocês. Mas eu tenho, só pra sempre lembrar, que é importante que eu lembre, porque sempre tem alguém novo aqui no canal, que eu tenho um curso de costura criativa começando do zero, que a gente faz tudo, né? Almofada, capa de travesseiro, enfim. Tudo que é coisinhas com retalho, tudo isso é costura criativa. E você que tem essa vontade de embelezar a sua casa e não sabe costurar, não sabe nada de costura, eu vou te ensinar nesse curso. Desde enfiar qual é a melhor agulha, tecido, qual tecido você escolhe, o equipamento, instrumentos de trabalho que você precisa, que é muito pouco pra você começar. Então, tá tudo lá no curso e o link tá aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, pra você entrar aí e conhecer um pouco do trabalho que eu realizei pensando em você que não sabe nada de costura, tá bom? Então, me dá essa chance, vai lá conhecer o meu trabalho. Mas, voltando aqui ao nosso vídeo, vou deixar aqui o Pix, pra se você quiser colaborar com esse canal. E nós temos aqui playlist de tudo, né? De DIY. O que é DIY, Lenita? Do it yourself. Ou seja, faça do it alguma coisa você mesmo. Então, faça você mesmo. É o do it yourself, esse D-I-Y que você vê por aí, né? DIY. Que muita gente fala e não sabe o que DIY é esse, que dia é esse aí, né? É isso. Então, eu tenho aí playlist de tudo isso pra você degustar aqui no canal. A gente tá aqui no meu quarto, tem uma tapetada aqui que eu vou falar pra você, viu? Eu tenho muito tapete, gente. Eu sou apaixonada por tapete. Então, você que me pediu pra mostrar meus panos, eu vou te mostrar meus panos. Também, depois, também, não vou pra cá falar que eu tenho muito pano, não, porque eu sei que eu tenho. Eu sei que eu tenho. Nem mostrei os que estão guardados. Não. Lá no quartinho, eu tenho uma pilha ainda de... Aqueles de cozinha, de porta que vão sujando, eu tenho lá. Mas eu realmente tenho bastante tapete. Tenho bastante tapete. Confesso pra vocês. Eu aqui no quarto, eu já doei muitos tapetes. Doei muitos tapetes. Tapetes, nossa. Eu já perdi a quantos tapetes eu doei. Eu tinha muitos tapetes de arraiolo. Aí, em dado momento, eu enjoei dos arraiolos e dei meus tapetes todos. Eu dava tudo pro bazar. Aí, depois, eu comecei a ver a Rubel Bita. Falei, gente, os tapetes. Aí, num bazar, eu comprei um da arraiolo. De uma moça que doou lá no Espírito Santo. Ela doou dois. Aí, no final do bazar, eu fui lá e arrematei um. Comprei, né? Por esse lado, o bazar mesmo que a gente colocava. Mas aí, eu tenho aquela passadeira que tá aí na minha sala. Foi comprada num bazar. Mas aqui, no meu quarto, eu sempre gostei de tapete do lado da cama. Eu gosto de sentir. Gente, por mim, eu morava numa casa carpetada. Porque eu gosto de tapete mesmo, viu? Então, aqui do lado da minha cama, eu tenho um que é... O que eu faço sempre a opção de lavar a máquina, né? Eu tenho um branco que eu comprei em Tiradentes. Do outro lado, eu tenho outro branco que eu também comprei em Tiradentes. Um dia, eu e o Zé fomos na Leroy Merlin. Nós vimos um tapete fofinho que a gente amou. Aí, nós compramos pra botar aqui do lado dele. Ficava aqui do lado dele. E agora, tá lá no quarto, que era o quarto de solteiro do meu filho. Aquele tapete foi comprado originalmente pra ficar aqui ao lado do Zé. Aqui onde tá o guarda-roupa, hoje tem um que eu comprei no Baiano. Baiano é um baiano mesmo, que vende redes aqui. E ele é conhecido por baiano. Vende rede, tapete, mantas. E eu compro muito com ele pra cliente. Indico pra muita gente. E o baiano vende esses tapetes, que eu tenho dois dele. Um tá no armário. Vou deixar a imagem aí pra vocês verem que tá guardado. Que eu tinha colocado um aqui e um na varanda lá embaixo. Mas tá numa época de chuva. E aí, eu recolhi ele. E ele é bom porque dá pra lavar na máquina. E eu tenho um com o agriculado que tá lá na varanda. Que eu também comprei no Baiano. Só que ele tem um antiderrapante. Que eu vou falar pra vocês. Se vocês verem esse tapete à venda, não comprem. Porque esse antiderrapante, ele cola, é uma cola. Ela cola no chão. É uma droga de tirar. Gruda mesmo. Nem tira. Aqui da varanda. Nesse momento, minha varanda tá sem tapete. Por isso que eu não filmei lá. Porque era ele que tava lá. E sujou meu chão todo. Eu acho que só deve sair aquilo com água quente. Porque se bater sol, ele gruda, né? E aí, vou aproveitando a dica, né? Que eu tenho, mas eu tenho testar. Vocês façam e testem aí num tapete pequeno. Que é você colocar cola quente. Gotas de cola quente. Em vários lugares do tapete. Pra que ele não derrape. E realmente, a cola quente, ela tem uma... Não é porosidade. Mas ela é como uma borrachinha. Então, realmente, vai funcionar. Ela não vai soltar. E se quando você for lavar a máquina. Que eu acredito que não vai sair. Mas se sair. É só você ir lá e tornar. A botar gotas de cola quente. Cola de silicone quente. Então, essa é a dica que eu tenho. Pra seu tapete não derrapar. Existem fitas que você cola. Que vende também pra isso. Mas, você tendo uma cola quente. Você começa a fazer o teste por aí. Testa pra um lado, pro outro. Testa bem. Se tiver idoso em casa. Pra... Antes de colocar o tapete. Porque, por exemplo. Quando meu pai tava aqui em casa. Eu tirei meus tapetes. Deus me livre. Meu pai caiu. Né? Então, eu... Ele já tava tonto. Eu falei. Não. Arranquei os tapetes todos. Bom, no quarto do pequeno. Que é o quarto de hóspede que eu tenho aqui. Eu tenho um tapete azul. Que eu comprei em Resende Costa. Em Tiradentes. E eu amo aquele tapete de crochê e linha. Amo aquele tapete. E lá do lado da cama foi aonde foi parar o nosso tapetinho, né? Que eu ia vender. Mas eu falei. Ah, não. Eu vou ficar com ele. Hoje até ofereci pra uma cliente. Ela tava pedindo mercadoria. Eu falei assim. Não foi, Tere? Ah, eu falei assim. Tem isso aqui pronto. Porque eu ofereci tudo que eu tinha. E aí, que eu ainda não tinha botado em uso. Aí, hoje eu rodei com ele pela casa. E ele acabou ficando lá do lado da cama. Não sei quanto tempo ele vai ficar lá. Porque os tapetes aqui rodam, tá? E no quarto do meu filho. Eu já falei que tá aquele feupudinho. Nos banheiros. Nesse banheiro aqui. Tá um que eu mesma fiz. No meu banheiro. Esse vermelhinho. Que eu aproveitei o mais. É... Os stencils que eu tinha feito. E não tinha usado pra nada. Então, eu recortei. E foi um dos detalhes que foi no tapete. Eu achei. Eu adorei. Eu adoro esse tapete. Aliás, eu queria fazer outro nesse estilo mais comprido. Pra botar na cozinha. E ele tem vermelho que eu amo. Até hoje, Luciana. Não tô entendendo esse tapete sem vermelho. Você fez pra você mesmo, né, Lu? Tá faltando vermelho. Vermelho nesse tapete. Eu falei. Tá mesmo. Tá mesmo. Tanto que eu demorei a me identificar com ele. Porque tá faltando vermelho. Eu realmente gosto. Bom. Lá... Então, nos banheiros eu tenho aqueles tapetinhos que você tira lá. E de vez em quando eu substituo. Eu tenho uns guardados. Lá dentro. Nesse armário que você viu que eu tenho um igual a esse aqui. Eu tenho um lá coloridinho que eu ganhei do Baiano. Há pouco tempo eu tava separando pra uma cliente. E aí eu falei. Não. Ela não vai ficar com esse aqui não. Eu até gostei. Pensei em ficar. E não fica. Eu falei. Não, Baiano. Não tá em momento de comprar tapete, meu filho. Não quero. Não quero. Não. Não, você fica parceira em vez. Eu falei. Baiano. Não. Não. E não. Eu falei que não quero. Aí ele falou. Tá bom, Lê. É seu presente. Eu falei. Cara, eu fiquei tão sem graça. Porque assim. Eu realmente vendo muita coisa. Vendo pro Baiano. Porque eu gosto do Baiano pra caramba, sabe? Mas nunca pensei assim. Ah, eu vou fazer pra ele me dar alguma coisa. Uma vez ele me deu um joguinho de banheiro. Porque uma cliente comprou. Foi até a Ana. Comprou um monte de coisa. E aí ele foi e falou assim. Ah, esse tapete. Esse joguinho de banheiro. Fica de brinde. Aí eu. Nossa, que lindo. Ele. Não. Tira. Pega pra você também. Eu. Não, Baiano. Eu só tô elogiando. Porque eu gostei. Não. Fica com pra você também. Então esse tapetinho que tá no banheiro. Eu ganhei do Baiano. Assim como esse que tá no armário. Que eu ainda não botei em uso. Porque assim. Eu faço rodízios de tapete, né? E ele vai vir aqui pro quarto. Qualquer momento desse. Que ele. Eu gostei muito dele aqui. Do quarto. Eu tô pra pintar esse móvel. Com tita chalk paint. Que eu vou fazer. E eu vou fazer uma cor pra esse móvel aqui. Então vai entrar aqui. Essa televisão eu não uso. Não tá nem ligada. Aliás, é uma coisa esquisita, né? Você tem a televisão no quarto que não tá nem ligada. Mas tá aí. O que é mais? Lá na sala eu tenho a passadeira. Que foi essa que eu comprei. Tá aí na foto. É essa que eu comprei no bazar. Na porta dos fundos tem um tapete arraiolo. Ok, gente. Eu sei. É muito tapete. Eu sei. Na entrada da sala tá com o tapete preto. Que no dia da aniversário de pai, as crianças iam fazer uma arte de pintar. E tava frio, chovendo. Eu falei, não, vamos forrar de tapete. Até a Madryn falou assim. Madryn é minha sobrinha. Aliás, bem de calçados lindíssimos. A Madryn. E ela tem um Instagram dela. Eu não sei qual é o Instagram dela pra botar aqui. Aí a Madryn, ela... Ela falou, tia, vai sujar tudo. Eu falei, não, tem problema. As crianças não podem ficar no chão, no frio, né? E acabou que... Acabou o aniversário de pai. A gente sacudiu, bota ele no lugar. Dia de faxina, gente. Normalmente eu faço isso. Quando eu não faço, a Lu faz, né? Eu tiro os tapetes e sacudo todos os tapetes antes da Lu chegar. Às vezes não dá. Ela sabe disso. E ela que sacode. Mas normalmente é uma coisa que eu sempre tive o hábito. De antes da Lu chegar, eu sacudi todos os meus tapetes. E já deixar assim na... Só o da sala, que sempre foi a Lu que tirou. E... Então eu dou uma bela de uma sacudida uma vez por semana. E depois, normalmente, durante a semana, eu só aspiro por cima. No banheiro, no lavabo, tem um tapete que fui eu que fiz. Até fiz esse tapete. Tem um vídeo dele aqui no canal. Eu amo esse tapete. Eu tenho dois pequenos e um grande. No mesmo modelo que eu fiz. Foi feito por mim. Na varanda, esse tapete preto que tá ali na sala da pintura, eu acho que eu comprei em Baiano. Mas não tenho certeza não. Mas eu acho que eu comprei em Baiano. Mas ele é bem antigo, então eu não tenho certeza. O que tá na varanda, que é esse que tem a borracha embaixo, que eu não aconselho vocês comprarem, tá? Não comprem esse tapete. Vão por mim. Porque a não ser que seja num lugar que não vá bater sol de jeito nenhum. Senão você vai se arrepender. Porque aquilo vai colar no chão e você vai ficar apurrinhado. O que mais? Onde mais tem tapete, gente? Eu acho que eu já falei de todos os tapetes. Ah, na cozinha. Na cozinha eu tenho um arraiolo, o mesmo que tem na área. Então aqueles dois arraiolos da cozinha, vira e mexe, tem que ir lá costurar. Ele tá todo descosturando de novo. Eu vou e costuro minha agulha e agulha. Que nem eu faço aqui com a coxa. Quando tem furinho, eu vou lá e boto um bordadinho. Então é isso mesmo. Eu costuro a mão. Emendo ele a mão. Ele tá precisando emendar. Eu acho que eu falei... Ah, e no meu ateliê tem um igual esse que tem aqui do lado da cama. Eu botei lá. Ele até rasgou de tanto. Vai pra lá, vem pra cá. Ele rasgou um pedaço. Eu tenho que dar uma costurada nele. Porque eu preciso trabalhar pisando em tapete. Óbvio, né? Eu sou a mulher do tapete. Acabei de falar. Dez vezes eu já falei isso. Então, vocês estão vendo aí que eu sou uma mulher de tapete. Deve ser minha raiz lá das Arábeas, gente. Porque pra mim tenda, cortina e tapete. A almofada seria a minha casa. Bota uma tenda lá. Bota os tapetes. Bota umas almofadas. Pode dizer que é a casa da Lenita que eu topo certo. Porque casa minha tem que ter pano. Muitos panos. Sabe? Muito louco isso, né? Mas eu sou apaixonada. Apaixonada por manta. Por panos. Por tapetes. Por cortinas. Aliás, a cortina aqui do meu quarto eu que tinha feito. Eram lindas. Vocês não chegaram a ver, né? Vocês iam amar minhas cortinas. Elas eram lindas, lindas, lindas. De verdade. Eram todas branquinhas, com bordados. Eram muito bonitas. Eu que fiz. Mas já foram embora muitos anos, já. Então, eu mostrei pra vocês a minha tapetada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra assistir aí antes de dormir. Porque já tá tarde pra caramba. E eu aguardo você no próximo vídeo. A gente tem live toda sexta-feira. Essa sexta-feira eu estou assim. Meu Deus. O que eu vou fazer? Porque não deu tempo de aprontar nada. E eu apronto um protótipo. Já sei o que eu vou fazer. Capa de suplá. Pensei agora. Uf, que bom. Então, amanhã a gente vai fazer capa de suplá. Ao vivo e a cores. Pronto. Resolvido. Uf. Ainda bem. Eu não sabia o que fazer. Eu ia fazer um negócio lá no jardim. Eu não sei se ia dar muito certo. Mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da tapetada da Lenita. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Paz e luz. Tchau. Beijo. Cheiro. Aconchego. Tchau.